Minuto da Justiça TJSC Consumidor é indenizado por acidente em supermercado. Ele foi atingido por uma fachada de vidro. Detalhes com a repórter Heloisa Medeiros. Um supermercado e seguradora da Serra Catarinense terão que indenizar o consumidor que fazia compras e foi atingido pela fachada de vidro que desprendeu de uma janela. A decisão foi da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o valor foi arbitrado em R$ 30 mil. O supermercado afirma que a queda do material foi causada por uma tempestade que passou pela região e provocou diversos estragos. Mas ficou comprovado que o temporal não causou outros danos além da queda de uma árvore. O desembargador Luiz César Medeiros entende que a empresa deve responder pelos danos causados ao cliente porque não tomou as cautelas necessárias de manutenção do local. A decisão foi unânime. Da sala de imprensa do TJSC, repórter Heloisa Medeiros.